Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje tem música ao vivo com a cantora e compositora Raquel Leão. Ela faz o show de abertura do projeto Som no Salão da URGS. Vamos conferir também a segunda parte do perfil com o ator Gero Camilo e tem ainda as novidades do Festival de Gramado e dos editais do FUN ProArte. E começamos com artes visuais, acontece até sexta-feira a 30ª edição do Festival de Arte Cidade de Porto Alegre. A programação conta com palestras, oficinas e exposições no Ateliê Livre do Centro Municipal de Cultura. E entre os artistas convidados está o designer e artista Hugo França, gaúcho de Porto Alegre, que reside em São Paulo e tem também um ateliê em Trancoso na Bahia, é isso? Exatamente. Como é que é o teu trabalho? Você trabalha com madeira, mas que tipo de madeira? Eu trabalho na minha produção de ateliê com o que se chama tecnicamente resíduo florestal, ou seja, eu faço um aproveitamento de árvores já mortas, esculpindo essas árvores com a motosserra e criando o que eu chamo de uma escultura mobiliária, ou seja, ela é pensada como uma escultura, mas tem uma funcionalidade também e um conceito sustentável e hoje cada vez mais eu levo o meu trabalho, uso o meu trabalho como uma ferramenta para levar a educação ambiental. E como é que essas bandeiras chegam até você? Olha, eu tenho uma equipe lá em Trancoso e essa equipe também garimpa esse resíduo, eu trabalho com uma madeira específica que é o pequi vinagreiro, uma espécie praticamente extinta, que só ocorria nessa faixa da Mata Atlântica entre o norte do Espírito Santo e o sul da Bahia. E ao longo desses anos, trabalhando com essa técnica, você já tem exposto por todo o mundo, vários locais públicos, por onde é que a gente pode encontrar suas obras? Olha, realmente eu tenho peças espalhadas pelo mundo todo, inclusive na Coreia do Sul, que é um lugar bastante difícil e de pouco acesso para a gente. E, bom, eu tenho também a felicidade de ter, digamos assim, a parte mais importante da minha produção reunida num dos museus aí mais importantes do Brasil e do mundo, que é a Inhotim. Quantas obras lá em Inhotim? Eu tenho 130 peças lá em Inhotim. Então, é muito difícil um artista conseguir reunir num espaço só uma produção de 20 anos, principalmente num lugar como a Inhotim. A gente está vendo algumas peças aí da sua produção, né? Quando você fica diante de uma madeira como esta que você está nos falando, como é que é todo esse processo da criação, né? Você aproveita, então, as curvas e aquilo que a própria madeira lhe oferece? É, isso é um fundamento bastante sério dentro do trabalho. A ideia sempre é manter esses registros originais da madeira o máximo possível, com uma interferência mínima, né? E, como eu disse, né? Criando como resultado final o que eu chamo de escultura mobiliária, porque é um processo de esculpir a madeira e, ao mesmo tempo, dando a oportunidade das pessoas interagirem de perto com essa escultura, né? Ou seja, dando uma funcionalidade. Bom, hoje você faz uma palestra às seis horas da tarde no Festival Cidade de Arte e Cidade de Porto Alegre, lá na sala Alvaro Moreira, na Avenida Érico Veríssimo, número 307. Mas o público pode conhecer também essa obra que está em exposição nesse momento na Bolsa de Arte, né? É, nesse momento, ou seja, até sábado, essa exposição que eu acho que já está em cartaz há um mês e meio, mais ou menos, o pessoal tem a oportunidade de ver algumas peças dessa minha produção de ateliê na Bolsa de Arte e a gente também está terminando de viabilizar uma produção, uma ação com uma árvore desse acidente natural, desse vento, desse vendaval aqui em Porto Alegre. Que aconteceu no início do ano. É, exatamente. E que, possivelmente, a gente vai estar produzindo essa peça e o público poderá assistir no Parque da Redenção, no mês que vem. Legal, Hugo. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado a você. Então, a gente também tem o blog do Ateliê Livre para conferir outras informações sobre o festival. Falando em festival, o Festival de Cinema de Gramado anunciou hoje os filmes da mostra competitiva deste ano. Concorrem 14 curtas brasileiros, 24 curtas gaúchos, 6 longas brasileiros e 7 estrangeiros. Entre os homenageados estão o ator Tony Ramos, com o troféu Cidade de Gramado e a atriz Sônia Braga, que vai receber o troféu Oscarito. O filme de abertura convidado será Aquários, de Kleber Mendonça Filho, com Sônia Braga no elenco. E o filme representou o Brasil na última edição do Festival de Cannes. No Facebook da Estação Cultura, você confere a lista de todos os indicados ao festival. E a repórter Patrícia Salvadori conversou com o Marcos Santuários. Ele que é um dos curadores do festival. Comigo aqui, na coletiva de lançamento do 44º Festival de Cinema de Gramado, um dos curadores do evento, o Marcos Santuário. Marcos, que panorama do cinema atual o festival este ano está trazendo? Olha, a gente tem tentado respeitar as próprias iniciativas que o cinema brasileiro vai construindo. A gente tem observado que nesses cinco anos que o Rubens e eu estamos na curadoria, que a gente começou lá em 2012 com o Will, que tal, e aí há três anos a Eva Pivovarski entra com a gente, a gente foi sempre observando o que o cinema brasileiro e latino estava propondo. Não é novidade para ninguém que as comédias têm sido a grande sensação cinematográfica em termos de bilheterias no país. Você vai ver, são as comédias que levam o maior número de pessoas ao cinema. A gente recebeu muitos filmes este ano, 60% mais do que nós recebemos lá há cinco anos, quando começamos, e observamos essa tendência. Os diretores brasileiros estão trabalhando muito com as comédias dramáticas. E a gente teve, claro, a dificuldade normal de selecionar entre um universo de quase 200 filmes, os sete filmes que seriam a apresentação brasileira no festival. Então eu poderia dizer que o principal recorte aí é a comédia dramática, né? E algumas até mais comédias do que drama. Mostrando, sobretudo, que se pode trabalhar a comédia, e não como um gênero menor, mas como um gênero que tem a possibilidade de trabalhar de forma inteligente, de forma contemporânea, sem agredir o espectador, e fazendo pensar sobre questões muito importantes da vida humana e da vida social. Então o recorte maior desse ano foi esse. Gramado propôs uma gestão para isso, e a gente que acompanhou lá, né, desde 2012 até agora, a criação da Gramado Tour, quer dizer, tem uma gestão ali que nos deixa um pouco mais seguros, né? Porque nós entendemos de cinema, eles entendem de gestão. Então esse orçamento que foi passado, dos três milhões de reais, é um orçamento muito importante para quem está trabalhando hoje com cinema, com festivais, para construir uma mostra competitiva e as mostras paralelas, trazendo debates, trazendo gente que possa contribuir na reflexão do cinema. Sem dúvida nenhuma, os preços também subiram, quer dizer, não é que se fazia com um milhão e quinhentos, hoje três milhões é o dobro. Não é, na verdade, muitos custos também aumentaram. Mas a administração inteligente desses custos faz com que a gente consiga perder o menos possível de qualidade sem deixar um rombo e um déficit. Lembrando que o Festival de Gramado será realizado de 26 de agosto a 13 de setembro, e agora o Estação Cultura vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre as mudanças no Fundo ProArte que foram anunciadas hoje. Tem ainda a segunda parte do quadro Perfil com o ator Gero Camilo. E a gente fica agora com o som da cantora e compositora Raquel Leão, ela que está aqui acompanhada, da Jéssica Verde. E as duas vão fazer a abertura do projeto Som no Salão, da URGS. No próximo bloco tem um bate-papo com a Raquel sobre o seu show e também sobre o seu primeiro EP intitulado Negra, que está em fase de finalização, Raquel. Que legal. Até que enfim, né? Bom, você vai cantar agora que música? Vou cantar agora Totem, que é uma música minha em parceria com Felipe Cordeiro e o Antônio Novais. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vou presentear alguém lá pelas tantas pra me guardar Vou presentear alguém lá pelas tantas pra me guardar Vou levar uma herança de barro de cá pra lá Pra espantar coisa ruim Vou cavucar o lampejo de um fóssil Pra resguardar a esperança de alguém Vou presentear alguém lá pelas tantas pra me guardar Vou presentear alguém lá pelas tantas pra me guardar Vou levar uma herança de barro de cá pra lá Pra espantar coisa ruim Vou cavucar o lampejo de um fóssil Pra resguardar a esperança de alguém Vamos cavar pra procurar aquela escultura, aquele ancestral Eternizar a minha lembrança na tua imagem, um rito tribal Vamos cavar pra procurar aquela escultura, aquele ancestral Totemizar a minha lembrança na tua imagem, um rito tribal Laralalalalalalala O Fundo ProArte, Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural está com novas regras. As reformulações foram divulgadas hoje pela Secretaria Municipal da Cultura. E para falar sobre essas mudanças, eu converso agora com a Lúcia Ian, ela que é gerente do Fundo ProArte. Olá, tudo bem? Tudo bom. Quais são as principais novidades? Bom, a novidade é que o fundo, que sempre foi o Fundo ProArte de produção, sempre foi um edital único para todas as áreas. E agora nós resolvemos, por uma demanda da comunidade cultural, dividir por áreas, garantindo que todas sejam igualmente contempladas e que também tenham um olhar mais atento, já que vão ser vistos pelos especialistas das áreas. Então, hoje estão sendo lançadas três áreas, que é música, humanidades, que é literatura, editoração e livros de referência, e dança. E aí também tem uma novidade nesta parte, porque até então artes cênicas englobavam dança, teatro e circo. Mas só que isso era muita gente para uma área só, e muita demanda para uma área só. Então, a partir de agora, são oito as áreas. Nós dividimos as artes cênicas em teatro, dança e circo, de fato, com uma verba específica para cada uma delas. E com relação às verbas para este edital? É 220 mil reais para cada um, para cada área, dividido em projetos, na área de música, são quatro projetos de 55 mil, na área de humanidades, perdão, são quatro projetos de 55 mil, humanidades, cinco projetos de 44 mil, e dança, quatro projetos de 55 mil. Quem pode participar desses, quem pode participar dos editais? Bom, são editais para pessoa jurídica, qualquer pessoa, qualquer companhia, qualquer interessado da área, que tem um projeto na área, pode participar. Ele está aberto a partir de hoje, as pessoas já podem se inscrever, até o dia 19 de agosto. Legal, Lúcia. Muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Então, você pode conferir essas novidades no site da Prefeitura, barra Fomproarte. E essa semana, no quadro Perfil, estamos apresentando a história de vida e a trajetória artística do ator, poeta e compositor, Gero Camilo. E hoje, no segundo episódio, o artista cearense fala sobre o seu trabalho no teatro e também no cinema. O cinema e a televisão entraram na carreira de Gero Camilo lá no início. Qual foi teu primeiro filme, Gero? Meu primeiro filme, eu ainda estava na escola de arte dramática, foi o filme do Sérgio Bianchi. Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Cronicamente Inviável. Foi o meu primeiro filme. É que eu filmei, mas ele demorou a estrear. E quando ele estreou, eu já tinha feito Domésticas e já tinha feito Bicho de Sete Cabeças. Então, o primeiro filme que eu fiz não foi o primeiro filme que estreou nas grandes telas. E aí, o Bicho de Sete Cabeças vem como um marco mesmo, assim, da minha carreira dentro do cinema. E depois do Bicho, aí veio, abriu despedaçado. Aí, essas coisas foram narradoras de Javé. Aí, logo em seguida, já veio Cidade de Deus. Carandiru. Cidade de Deus veio junto com Madame Satã. Depois veio Carandiru. E aí, a coisa foi se desenrolando. Inclusive, com convites para filmar fora do Brasil, né? Você teve o Fernando do México. É, eu filmei o Chamas da Vingança, Man on Fire, que era um filme com Denzel Washington, direção do Tony Scott, que me chamou para fazer o filme porque tinha visto Cidade de Deus e tinha ficado encantado com Cidade de Deus. Andava com Cidade de Deus no Sete, embaixo do braço. Fazia todos os atores assistirem o filme e a equipe assistiu o filme. Até porque ele usa um pouco do... da linguagem do Cidade de Deus ali. Ele dá uma... ele usa como referência para construir o Chamas da Vingança. Gero, pensando como ator, né? E nessas potências do teatro, da televisão e do cinema, como é que você faz essas relações? Olha, o teatro é quem alimenta essa rede toda. O teatro é a essência de tudo isso. Além de ser oberço, ele, de fato, ele continua dando esse material para o cinema e para a televisão. O cinema e a televisão sem o teatro fica muito frágil. A televisão muito mais. A televisão em produção artística sofre muito dessa... porque fica muito mercadológica, porque outros interesses giram em torno da televisão. Às vezes você vai fazer uma obra de ficção e essa obra de ficção está vinculada a um ibope, a um... Então, tudo isso fica muito difícil. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade em me relacionar bem com a televisão pelas escolhas da própria televisão. Quando a coisa vem de uma forma artística, para mim, se torna mais fácil. Mas quando ela está vinculada a essa questão mercadológica, ela se perde em potência artística. O cinema... E aí ela ganha quando o teatro vai para dentro dela e dá um pouco de sangue por ela. Agora, há que se questionar até que ponto é saudável dar tanto sangue quando a estrutura te oprime artisticamente falando. E a televisão, eu acho que faz isso. Muito. O cinema se liberta dessa estrutura, mais ou menos. Às vezes, tem uma parte do nosso cinema brasileiro que ainda usa muito exatamente desse sangue derramado lá, dessa estrutura muito aprisionada para usar essas referências, esses artistas que se tornam grandes nomes por estarem dentro da televisão. Quando o cinema usa isso, muitas vezes ele enfraquece, porque a televisão no Brasil é uma coisa muito potente quanto por entrar dentro das casas. e aí o cinema fica frágil com isso. Quando tanto o cinema e a televisão resolvem se libertar dessa história e vão para a essência, eles precisam de bons artistas para contar. E onde eles vão achar esses grandes e bons artistas? É no teatro. Então, vivo teatro. Vivo teatro. E falando em vivo teatro, você está no processo de produção também de transformar uma peça sua em filme. Que peça? Aldeotas. É uma peça que eu já faço há 12 anos. É um sucesso. Já tive o prazer de trazer aqui para Porto Alegre. E é um projeto nosso agora de transformar em filme exatamente para que mais gente possa assistir e que a gente também consiga construir uma dramaturgia cinematográfica a partir de uma poética nossa. Que não seja só também nessa coisa, porque às vezes tem umas escolhas assim de gêneros, né? Tipo, aí é muito filme de violência social, aí é muito filme... E eu acho que está faltando um pouco de poesia nessa cinematografia. E daí o intuito de transformar uma peça de teatro com a potência poética que tem Aldeotas em filme. É isso. É uma aproximação de uma literatura brasileira transportada para a tela. E amanhã tem a última parte do perfil com o ator Gero Camilo. E quem faz um som ao vivo hoje aqui no estúdio é a cantora e compositora Raquel Leão. Ela está acompanhada da Jéssica Berdê, paraense radicada em Porto Alegre, a Raquel Leão abre hoje o projeto Som no Salão da Al Gurgis com entrada franca e o repertório do show é uma prévia do lançamento do seu primeiro EP. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, é um prazer. Como é que está o EP? Está chegando? Está chegando, está chegando daqui para o final do ano. Isso antes até, isso acontece. A gente, essa semana, semana passada, né? A gente gravou as percussões, vai ter muita percussão, né? Que eu gosto muito. Gravou as percussões, a gente está afinando e vamos seguir gravando os outros instrumentos, violão, guitarra e a voz, né? As outras coisas que vão fazer o EP ficar bem nega mesmo. Bom, e lá no Salão de Atos da URGS, hoje, a partir das 8 horas da noite, quem é que vai estar contigo no palco, além da Jéssica? Jéssica Berdê, o time é grande. Jéssica Berdê, Ricardo Cordeiro, André Paes, Gabriel Góresk, Vinícius Marques, Bruno Coelho, e vai ter a participação do João Pedro Cé. E a gente vai mostrar uma música nova, a minha dele, lá em primeira mão, que ninguém nunca viu. O Pramit, que é um grande amigo e cantor e compositor paraense também. Que também mora aqui. Que também mora aqui. E o Pedrinho Figueiredo, que é aquele músico que todo mundo sabe e conhece, que é muito... Não dá para falar palavrão aqui, né? Muito bom. Mas, Raquel, vocês têm apresentado já esse repertório do EP nos shows e agora no Salão de Atos da URGS. Quando apresentam um repertório assim, né? Antes dele ser lançado. Dá para sentir mais ou menos como é que está pegando junto do público? Dá. Isso é bem legal. Na verdade, eu passei um bom tempo mostrando as músicas sem ter nenhuma gravação, sem ter um lugar onde as pessoas pudessem ouvir. E só das pessoas virem para mim me perguntando aonde é que eu acho essa música que eu quero ouvir, já dá uma temperatura, né? E a gente já sabe quais são as músicas que as pessoas gostam mais, a que fica mais na cabeça das pessoas, por quê. Então, isso é muito legal quando a gente vai apresentando, a gente vai sentindo, entende? E isso de fazer os shows ao vivo, algumas vezes a gente faz, toca de um jeito, às vezes toca de outro, aí tu percebe o que que... O que que... O que que funciona mais, o que que toca mais. O que que toca mais, o que que chega mais no público. Olha só, a gente estava falando sobre essas... Essas redes sociais, né? Onde as pessoas buscam o teu trabalho, a gente está vendo até um dos vídeos, né? Que estão aí... Sim. Nas tuas redes. Essa é a música? Totem. É a Totem que tu tocou lá no primeiro bloco, né? Todo mundo gosta. E... Onde mais as pessoas encontram? Quer dizer, bota lá Raquel Leão na internet, tem... Tem o Soundcloud também, Raquel Leão, que tem as músicas de shows ao vivo, né? E tem a maioria das músicas tem no... Tem... De shows ao vivo ali no Soundcloud e no YouTube também. Tem outros vídeos com outras músicas aí. Dá pra encontrar por ali. Raquel, e o EP? Tá saindo então até o final do ano, né? Quantas músicas? São cinco músicas. Cinco músicas. Cinco músicas. Cinco músicas em parceria com Pramit, outras só minha, né? Todas autorais? Todas autorais. Ah, que legal, né? Todas... por mim ou... Junto com um grande amigo. E como é que rolam essas parcerias, assim? Ao acaso, tá em casa, de repente, tá lá tocando e pinta uma parceria, troca informações do show, como é que é? Ah, eu... No Totem, por exemplo, foi um acaso da gente se encontrar em Belém, essa música eu fiz em Belém ainda, e eu, o Filipe Cordeiro, o Antônio Maria Novaes, e a gente tava batendo papo e de repente o Antônio Novaes disse que queria fazer uma música que falasse de Totem, e a gente começou a falar sobre, conversar, e aí saiu a música, né? Com Pramit, que é um parceiro que a gente tem muitas músicas juntos, às vezes já teve um... dele me mandar por e-mail um pedaço de uma música, eu fazer o resto, ou eu mostrar uma letra pra ele, daqui a um pouco começar a cantar, e ele... fazendo a melodia e a harmonia, então meio que depende muito, né, do momento e com quem é a parceria, né? Legal. Olha só, então, quem quiser informações, o show acontece hoje, a partir das oito horas, oito horas da noite, no Salão de Atos da URGS, ali na Avenida Paula Gama, no meu 110, tem também o Facebook aí do Som do Salão, que pra ter outras informações do que tá rolando durante o ano. O Estação Cultura de hoje fica por aqui com mais um pouco da música de Raquel Leão, no programa desta quinta-feira, amanhã, vamos receber a atriz Françoise Furton, que está comemorando 50 anos de carreira, e a nossa música ao vivo vai ser com o Messias Brito, instrumentista baiano, que faz show no Instituto Lingue, tchau, até a próxima edição, e pra encerrar, Raquel? Titer, que é uma música minha e do Pramit. Muito obrigado. Obrigada. Titer, querer, saber, parar, não cansa a crer, meu corpo quer mais você, não vai e vem, adorbecer, arrepiar, acelerando em mim um vulcão, e você não quer se entregar, desejar o prazer, enlouquecer, na luz que seduz adiante em meus olhos, o que conduz entre a calma dos mares, amor, vem cá, tem mais, não vá, todo amanhã, todo dia, você, tudo que a vida nos traz, nos faz compreender, quem somos nós, bem no fundo da dor, ou num desejo, num gesto de amor, todo amanhã, todo dia, você, tudo que a vida nos faz, quem somos nós, bem no fundo da dor, ou num desejo, ou num gesto de amor, te olhar, ter fé, e me jogar em teu ser, menos que o mais, peça não pra mim, meu corpo, quer o teu ser, loucura a tremer, e você não quer, se entregar, ser tão dentro de mim, se perder, se faz meia luz, meu corpo salta em teus olhos, o que conduz, entre a calma dos mares, meu bem, tem mais, vem mais, em mim, todo encontro entre eu e você, nas gargalhadas explode o prazer, e aí